E aí galera, beleza? Jorla Vieira aí, mais um dia, menos um dia. Meu irmão. Garotada nova, né? Meu irmão, tô no kart, né? Aí tem um moleque na minha frente, igual um filho da puta, lesando. Meu irmão, entrei pelo cu dele por dentro, rasgando. E ficou dando xerique, reclamando com o juizinho da pista. Aí tá batendo. Toma do cu, rapá. Pô, meu irmão. Ai, bicho. Que coisa tu tem, rapá? Meu irmão, que tu tem de idade, tá? Eu tenho de Mr. Rio. Primeira, foi isso. Foi muito legal a corrida de kart. Uma exigência física enorme. As primeiras voltas eu tomei pau pra pirralhada. Parei no box, lancei a camisa da Red. Fudeu, meu irmão. Fudeu. Cara, eu dei três voltas no Lewis Hamilton. O bagulho é doido. Pega um bagulho da Red Shark pra tu ver como é que tu não vai ficar. Fudeu. Cara, eu dei três voltas no Lewis Hamilton. O bagulho é doido. Pega um bagulho da Red Shark pra tu ver como é que tu não vai ficar. Meu irmão, meu carrinho. Meu carrinho de kart parecia um... Parecia um trator. Né? De tanto que aquela porra chacoalhar. Falei, meu irmão. Não é possível. Botaram aqui pra eu arar uma terra. Né? Vai ter uma plantação aqui. Né? Vou preparar o terreno. Me sentindo... Falei, meu irmão. Na moral. Que porra é essa? Vão gravar... Vão gravar Globo Rural? Comigo aqui? Pega isso. Moleque dengoso, mimado. Filho de uma puta. Ai! Ele bateu em mim! Ó, juiz! Vai chupar uma rola, caralho. Fico doido com isso, caralho. Tu não quer correr? Fica em casa! Porra! Tenha vontade de ir acabar a corrida, fazer igual na Fórmula 1, aqueles velhos pirocas de antigamente. Sair do carro, pegar o capacete e sentar na cara dele. Não posso nem dar um totózinho na traseira, porra!